Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Venham para a aula! Olá! Na aula de hoje, nós falaremos sobre a caatinga, as frutas da caatinga. A gente continuará a falar sobre esse bioma, falando agora sobre as suas frutas, certo? As frutas são as principais fontes de vitaminas e sais minerais. Porém, sua disponibilidade está concentrada em épocas de safras, tendo um acúmulo de matéria-prima em determinado período do ano. É tanto que há o período do umbu, né? Onde umbu, a gente encontra ele em maior quantidade, tem a safra do umbu. Já tem um período do ano que não se encontra umbu de forma alguma. Então, as frutas são muito importantes para a gente, é de onde a gente retira as vitaminas, é de onde a gente retira os sais minerais. Porém, a disponibilidade vai estar concentrada de acordo com o período de safra, certo? E as frutas são alimentos extremamente perecíveis, ou seja, eles podem perder, com o tempo apodrece, devido ao teor de água em seus tecidos. Elas se deterioram com grande facilidade. Como permitir sua disponibilidade nas demais épocas do ano? A gente sabe que algumas das frutas a gente só consegue encontrar em determinados períodos, né? Nos períodos de safra, vamos dizer assim. A manga, por exemplo, tem o período da manga. A gente consegue, às vezes, durante o ano, sim, porém, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo gosto ali, não, né? Por quê? Porque são encontradas fora de período. Mas dentro do período da manga mesmo, a gente consegue encontrar em maior quantidade também. E são mangas que não foram forçadas a amadurecer, né? Como um umbu também que a gente encontra só em determinado período. E como é que a gente pode permitir a disponibilidade desse tipo de fruta no restante do ano aí, sendo que tem o período exato de safra, né? Como é que a gente pode fazer isso? Geralmente são feitas polpas, né? Essas frutas, elas são congeladas aí para que a gente possa estar utilizando aí durante o ano. Na região semiárida do Brasil, todos os anos se produz e perde milhares de toneladas de frutas, sejam nas propriedades ou na caatinga. Sobretudo, as espécies nativas, que variam de acordo com cada região, e pouco se faz para garantir o aproveitamento dessa produção, né? Então, por que essas frutas, milhares de toneladas de frutas, elas são perdidas dentro das propriedades ou na própria caatinga? Porque se trata de um alimento perecível, né? Que ele se perde por conta do alto teor de água. Então, quando ele não é utilizado ali para a produção, por exemplo, de uma polpa, né? Pode ser para a produção de geleias, vamos dizer assim, né? E dentre várias outras coisas doces, que você pode fazer ali com aquela fruta, né? Quando isso não acontece, então a tendência é o quê? Se perder, né? É o que foi produzido aí. Então, a gente tem que procurar formas de garantir o aproveitamento aí dessa produção. Por exemplo, o tomate. O tomate é uma fruta, né? Se se tem uma plantação de tomate, e ali tem muito tomate, já estão amadurecendo, porque geralmente eles são vendidos aí, eles mais verdinho, né? De vez ali, para que não percam durante o trajeto. E se tem dentro ali da plantação muito tomate maduro, o que pode ser feito com aquele tomate? Porque ele perde rápido, né? Tem um alto teor ali de água e ele pode perder. O que pode se fazer com esse tomate? Esse tomate pode ser utilizado para a fabricação do extrato, né? O extrato de tomate que a gente utiliza aí para temperar aí a nossa comida, né? O nosso macarrão, por exemplo. Então, existem formas de aproveitamento deste material. Porém, muitas vezes não se é feito, né? E aí nós vamos conhecer as frutas da caatinga. Você conhece essa fruta que está aí nessa imagem? Que fruta é essa? Ela é umbu, né? Existe uma variedade muito grande de plantas nativas. Umbu ou oimbu, que também é falado das duas formas, né? É um tipo de fruta que é encontrada aí na caatinga. E a caatinga, por se tratar de um bioma que é extremamente seco, né? Tem poucas chuvas, se pensa, quase não se tem vegetação, não se tem plantas, né? A diversidade da flora deve ser muito pouco por conta da seca. Não. Isso não é real. Isso é um mito, né? Existe uma variedade muito grande de plantas nativas aí da caatinga. Outras são forrageiras, né? Importantes para a alimentação aí do animal. Parte delas possuem efeitos medicinais. Então, nós temos plantas que são utilizadas para a alimentação humana. Outras para a alimentação animal. E ainda nós temos algumas que são utilizadas para efeitos medicinais, né? Para medicamentos. Já outras possuem um potencial muito grande utilizado tanto na alimentação como na geração de trabalho e renda para as famílias. São as plantações, por exemplo. Algumas das fruteiras nativas são o mumbuzeiro, o genipapo, maracujá da caatinga, que é chamado também de maracujá do mato, caju. E também as fruteiras exóticas, que são cultivadas na região, que é o caso de manga, goiaba, acerola e banana. São frutas aí que são encontradas na caatinga. As fruteiras nativas e exclusivas da região semiárida têm a grande capacidade de se adaptar às condições de clima, solo, às chuvas irregulares. E produz mesmo em anos de pouca chuva e estiagem prolongada, né? Tem algumas plantas aí que mesmo com pouca chuva, elas são, eles produzem, né? Essas plantas produzem esses frutos, né? Que é o caso aí do umbu, por exemplo, do maracujá do mato, né? O maracujá da caatinga, que está aqui nessa foto. Capaz de produzir bem em ambiente quente, seco e nos mais diversos tipos de solo da região semiárida, o maracujá da caatinga é uma fruteira nativa e exclusiva aí do bioma caatinga. Olha só, é exclusiva aí do nosso bioma. O caju, cultura nativa do Brasil, cajueiro, é muito bem desenvolvido e cultivado na região semiárida. A fruta em si é o caroço, importante dizer sobre isso, em formato de meia lua, né? Que a gente chama aí de castanha, no seu ápice. Onde se encontra a castanha do caju, sua semente, né? Seria essa castanha. Essa parte, então, aí que fica logo embaixo, tem o formato meia lua, que é onde guarda a castanha, que é a semente do caju, é que é a fruta. Essa parte de cima suculenta que a gente come é chamada de pseudo fruto. Vocês vão estudar isso mais à frente. Por que que a castanha, essa parte aí onde fica a castanha, é que é a fruta, e não essa parte que a gente come, mas suculenta? Porque o fruto é tudo aquilo que guarda a semente. E, nesse caso, a semente não fica nessa parte suculenta. Ela fica aí, nesse caroço, né? Em formato de meia lua, que é onde está a castanha, que é a semente do caju, certo? Então, quem guarda a semente é que é chamada de fruto. Então, neste caso, seria o caroço, tá? Exemplos de plantas que se adaptam. A gente sabe que o clima da caatinga é muito seco, né? Tem pouca chuva, pouca água, e essas plantas se adaptam a esse tipo de clima. Cria aí algumas adaptações. A gente tem como exemplo o umbuzeiro, né? Que produz umbu, que é uma fruta da caatinga, e que se adapta ao clima. Como? De que forma ocorre a adaptação do umbuzeiro? Olha só. Quando aproxima a chuva, se enche de flores, folhas e frutos. Acontece isso com eles, né? Durante a chuva, armazena água, alimentos em suas batatas, né? Eles vão armazenar lá nas raízes deles. E durante o período de estiagem, vocês podem notar que os umbuzeiros, eles ficam totalmente pelados, né? Sem folhas, né? Como se estivesse seco, morto, mas não está. Perder suas folhas é uma forma de adaptação ao clima seco. Uma vez que através das folhas se perde água, né? Então, é uma forma de evitar a perda de água. Por isso que durante o período de estiagem, as folhas do umbuzeiro costumam cair. Aí nós temos umbu, né? Que é uma fruta também da caatinga. É uma das frutas tradicionalmente utilizadas pela culinária sertaneja. Tanto é consumida a própria fruta in natura, natural, como na forma de suco, umbuzada, doces, geleias ou ainda armazenada de outras formas para consumir em qualquer época do ano. Vamos aprender um pouquinho mais aí sobre essa fruta? Exatamente, Rodrigo. Nessa época de seca, salvação de muitas famílias no Nordeste é o umbuzeiro, árvore símbolo de resistência da caatinga. No sertão da Bahia, homens e mulheres caminham vários quilômetros para colher os frutos. O repórter José Raimundo foi até lá e conta essa história de busca pela sobrevivência. De manhã cedo, eles já estão nas trilhas da caatinga. É o dia inteiro caminhando, procurando um buzeiro, árvore que só tem no Nordeste. E em tempos de seca, a árvore nativa só corre o sertanejo da roça. Plantamos o milho, o feijão, mas infelizmente não deu porque não tivemos a chuva. Não choveu e perdeu tudo? E no cenário de vegetação quase sem vida, sem comida, o umbuzeiro exibe fartura. Nada é mais alegre para os catadores de umbu do que encontrar o chão desse jeito, forrado de frutas. Está vendo esse furinho aqui na fruta? Foi o passarinho que comeu. Dizem que quando a gente encontra um umbu desse jeito, é sinal de que o umbuzeiro é dos bons. Vamos ver se é verdade. Vamos experimentar isso aqui. Hum! É assim. Um umbu bem docinho. Muitas vezes, dão sorte de encontrar umbuzeiros bem carregados como este. Você não está vendo isso aqui? Hum. Foi tudo tirado nesse umbuzeiro. É mesmo? É. Está pesado? Está. Ih, está mesmo. Tem quantos quilos aqui? Aqui tem uns três quilos. Parece que eu estou grávida. É um contraste que chama a atenção. Umbuzeiro é a única árvore verde no meio da caatinga arrasada. O segredo está embaixo da terra. As raízes têm batatas que funcionam como uma caixa d'água. Esta é a água que fica dentro da batata. E como são centenas de batatas enterradas, elas vão irrigando a árvore. As pesquisas calculam que um umbuzeiro grande como este chega a acumular até 1.500 litros de água. É por isso que ele atravessa todo o período de seca verde desse jeito e dando frutos. No fim do dia, um grupo de cinco, seis catadores volta para casa com 100 quilos de umbu. No município de Uauá, norte da Bahia, uma cooperativa criada por eles compra por R$ 1 o quilo. Este ano, a indústria da cooperativa vai esmagar 300 toneladas de umbu. Aqui, a fruta vira polpa, licor, doces. Em torno de 60% da produção a gente vende para o mercado privado e o restante, essa produção, a gente vende para o mercado institucional. Fonte de vitamina C e até de inspiração para os poetas nordestinos. Nesta época, o umbu é a salvação. Árvores sagradas e santas nos dão sombra no verão. Ela sempre se destaca de toda a vegetação. O meu velho umbuzeiro alimentou para o celeiro. É o senhor do meu sertão. Mas até o umbuzeiro está sofrendo com a seca extrema. Segundo um estudo da Embrapa, em algumas regiões do Nordeste, como no sertão pernambucano, de cada quatro umbuzeiros, apenas um consegue sobreviver. Agora nós vamos problematizar. Isso mesmo. Nós vamos trabalhar com algumas frutas, fazer alguns probleminhas matemáticos, utilizando as frutas da caatinga. Vamos lá? O umbuzeiro produz em cada safra uma grande quantidade de frutos e poderá ser considerada uma das culturas com grande potencial social e econômico a ser desenvolvida nessa região semiárida. Sabendo que em um determinado local do semiárido, uma saca de umbu corresponde a 45 quilos e é vendido a R$ 15,00, observe. Responda, né? Letra A. Paulo é fazendeiro e recebeu um pedido de venda de 250 sacas de umbu. Quantos quilos foram vendidos? Olha só. Ele recebeu um pedido de 250 sacas. Nós já temos algumas das informações aqui no enunciado da questão. Então, a gente precisa, antes de resolver, organizar os dados que a gente tem. Por quê? A gente sabe que uma saca equivale a 45 quilos. É uma informação que a gente tem. 250 sacas vai equivaler a quantos quilos? E a gente sabe também que uma saca de umbu corresponde a 45 quilos e é vendida a R$ 15,00. R$ 15,00 o quê? Cada saca de umbu. A primeira pergunta aqui na letra A, a questão, ela só pede quantos quilos foram vendidos. E a gente sabe que uma saca tem 45 quilos e foram pedidos 250 sacas. Então, nós vamos pegar a informação 250 sacas e 45 quilos para poder resolver o nosso problema. Como é que a gente pode resolver esse probleminha? Através de quê? Aqui, eu utilizei a multiplicação. Pró, mas eu posso utilizar outra forma, uma adição, ir somando ali 45, 45 até chegar. Posso resolver de outra forma? Pode sim, existem várias formas para resolver uma única situação. Porém, eu acho mais simples, mais rápido a multiplicação. Então, eu trouxe aqui para vocês 250 vezes 45. Aí, como é que a gente resolveria essa questão? Sempre a gente começa da direita para a esquerda. Vamos pegar o primeiro número. 5 vezes 0, 0, né? 5 vezes de 5, 25. Então, vão 2 e fica o 5. Quando eu falo vão 2 e fica o 5, não é exatamente 2 que estão indo. Mas aqui, ele está na casa das centenas. Então, está indo aqui, nesse caso, 200, né? 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Como é que ficou? 1.250. Aí, eu vou pegar agora o número 4 para poder fazer essa multiplicação. 4 vezes 0, 0. 4 vezes de 5, 20. Eu vou levar o 2 do 20, que a gente sabe que não é bem o 2, né? E deixar o 0. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Vai formar o quê? 1.000. Somando, abaixo 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. E abaixo 1. E nós temos aqui quanto? 11.250. Então, qual seria a resposta? Foram vendidos 11.250 quilos, certo? Vamos para o próximo problema. Quanto Paulo receberá por essa venda? Então, a gente já sabe que uma saca custa 15 reais. Foram vendidos 250 sacas. Neste caso, como é que a gente poderia resolver esse problema? A gente iria pegar 15 reais vezes 250 sacas. Posso resolver de outra forma? Pró? Posso sim. Eu vou aqui para a lousa para explicar a vocês como foi que a gente resolveu esse problema, certo? Vamos tirar aqui um pouquinho o slide. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai resolver aí essa multiplicação. Como é que a gente resolveria isso? Presta atenção aqui, ó. Sempre começando da direita para a esquerda. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2, fica o 5. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Agora é a vez do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Somando. 0, 5, 7, 3. 3, 3.750, certo? Seria a quantidade de dinheiro que iria ser recebido aí por essa encomenda. Então, de 250 sacas, cada saca a 15 reais, nós teríamos aí que receber 3.750 reais. Ah, Pró, mas eu posso resolver só através da multiplicação ou sem resolver de outra forma? Se eu resolver através da adição ou eu tenho outra estratégia para resolver isso aí, eu posso resolver? Eu posso também pegar 25 vezes 15 e multiplicar e depois é só acrescentar o zero. Posso fazer isso? Pode. Existem inúmeras formas da gente resolver uma questão. Eu estou mostrando para vocês a forma mais fácil, que seria através de quê? Da multiplicação. Seria muito mais, é muito mais fácil eu fazer uma multiplicação, por exemplo, 250 vezes 15, que vai, que vale aí a 3.750, do que eu pegar 250, 15 vezes e somar, certo? Essa é a forma mais rápida, mas eu quero somar, Pró, eu quero somar 250, 15 vezes, posso fazer isso? Pode também, não tem problema, contanto que a resposta seja igual a 3.750, está correto, certo? E aqui a gente tem a nossa cutinha aí feita, né? Em muitas regiões do Nordeste, o potencial produtivo do umbuzeiro é muito grande. Em cada hectare possui, em média, 10 pés de umbu, podendo acontecer uma variação entre 0 e 25 pés por hectare. Agora, imaginemos uma área de terra, seja no fundo do pasto ou outra extensão de terra que possui tamanho de 200, 2.500, perdão, hectares. Quantos pés de umbu se produz, supondo que cada hectare possui, em média, 10 pés de umbu? Cada hectare tem 10 pés de umbu, certo? Então, vamos aí à resolução. Primeiro, o tamanho, né? 2.500 hectares. Pés por hectare são 10. Nós temos 2.500 hectares, vezes quantos pés de umbu? 10 pés de umbu, para eu saber quantos pés de umbu é possível ali produzir. Então, se eu tenho 2.500 hectares, e em cada hectare eu posso plantar aí 10 pés de umbu, então, para eu resolver a situação, eu vou pegar 25.000, vezes 10, que aí eu vou ter o valor de 25.000. Como é que eu resolvo essa questão, Pró? Vou mostrar para vocês. Vamos aqui para a lousa? 2.500 vezes 10, certo? 2.500 vezes 10. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0. Aí eu vim aqui, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 0, 1 vezes 5, 0, 1 vezes 2, 2. E depois somar isso tudo. 0, 0, 0, 5, 2, 1, 2, 3, pontinho. 25.000. Eu posso fazer dessa forma? Ou eu posso fazer de outra forma mais simples? É 25.000, nesse caso, seriam, né? 25.000 não, perdão. 2.500 vezes 10, não é? Vezes 10. Quando a gente tem uma multiplicação, onde esses números, eles terminam aqui com 0, eu posso desconsiderar na hora de multiplicar esses 0 e acrescentar após a multiplicação. Então, eu posso pegar 25 vezes o 1. 25 vezes 1 é quanto? 25. Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3. 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Nós temos quanto aqui? 25.000. Então, eu posso resolver dessas duas formas. E assim, eu mostro para vocês que não existe uma única forma de resolver uma situação, um problema, certo? O algoritmo que vocês vão utilizar e a forma como vocês vão utilizar para resolver esse problema pode ser diferente. Contanto que a resposta seja essa, 25.000, está tudo certo, tá? Vamos voltar ao slide. Quando se processa as frutas, não se garante apenas o alimento, mas também um aumento na renda da família, uma vez que se passa a planejar e organizar melhor a mão de obra. E com isso, se produz em maior quantidade e lucra mais. Agora observe a comparação de frutas processadas no gráfico e responda. Aqui, nós temos aqui uma tabelinha, certo? E a gente vai fazer o estudo dessa tabela, não, perdão. Nós temos aqui um gráfico, né? Que é um gráfico de coluna. E a gente vai fazer a análise desse gráfico. Que tipo de gráfico é esse? Gráfico de colunas, né? Qual o maior percentual de frutas processadas? Quais são elas aí? Nós temos três, né? Seria o caju, nós temos aqui a goiaba e nós temos aqui, deixa eu ver que frutinha é essa aqui, a cerola. A cerola, goiaba e caju. Qual é a fruta que ela é menos processada? Qual é? Maracujá, né? Qual a diferença do percentual de processamento entre o caju e a manga? Olha só, o caju 80%, a manga 60%. Qual é a diferença aí? Diferença a gente vai fazer que conta, que algoritmo a gente vai usar aí para poder resolver a situação. 80 menos 60, que seria a subtração, 20%, né? A diferença seria de 20%, porque nós vamos pegar 0 menos 0 é 0, 8 menos 6 é 2, 20% aí a diferença, certo? Vamos para a próxima. Calcule o valor dos conjuntos de produtos vendidos à base do umbu. Aí nós temos, suco 52 garrafas de 500 ml, custaria aí 156 reais. Doce cremoso, são 140 potes vendidos aí a 490 reais. Quanto é que a gente poderia gastar aí? Vamos para a lousa. 156 mais 490, né? Primeiro, é importante a gente entender que cada número aqui, ele tem um valor de acordo com a sua posição, né? Acho que você já deve ter estudado lá no terceiro ano, unidade, dezena e centena. Quando a gente fala sobre esse primeiro número aqui, a gente está falando de unidade, né? 60 e tal. 5 aqui são 5 dezenas, 5 dezenas, cada dezena é 10, então 50 dezenas. E aqui a gente tem uma centena, que equivale a 100, certo? Então quando a gente sobe 1, não significa que é uma unidade, pode ser uma dezena, pode ser uma centena, certo? 6 mais 0, 6, 5 mais 9, 14. Mas não é bem 14, na verdade é 140, né? Porque são 14 dezenas. Uma dezena tem 10, 14 dezenas, 140. Mas a gente coloca o quê? Vai 1, que na verdade não é 1, são 100, né? 1 mais 1, 2, mais 4, 6. 6, 646 seria a resposta da questão, certo? Vamos voltar ao slide. Próxima questão. Aqui nós temos polpas de 300 unidades, que custa 112. E nós temos aí o doce em calda, que custa 576. E nós vamos resolver através do algoritmo aí da adição, certo? Aqui nós temos a casa da unidade, da dezena e da centena. Então vamos somar as unidades, né? 2 mais 6, 8. 1 mais 7, que na verdade é 10 mais 70, né? Seria o quê? 80. Então 8 aqui. 1 mais 5, que na verdade é 100, mais 500, é o quê? 600. Então nós temos aqui 688, que seria a resposta aí da situação problema, certo? Vamos voltar ao slide. Eu sou da Caatinga, do Sertão, do Nordeste, sou da Garoa, do Sudeste, sou do Cerrado, do Centro-Oeste, sou dos Pampas, do Sul, sou da Selva, do Norte, eu sou brasileiro. E assim a gente fala sobre todos os biomas. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui, pegue seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com bastante capricho, certo? Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho